Israel está em guerra, Josué conduzia, vão descer de lutar Nessa via o problema, está mais a crescer, a noite vai chegar Josué me soltou, é minha chave, de vencer a morrer Mara, o chame lua, a minha mãe é tanto estuda, eu preciso glória a Deus Eu vou dizer glória a Deus, eu vou dizer glória a Deus Eu vou dizer glória a Deus Na minha vida, eu penso nessa minha vida, na minha rechama Eu vou dizer glória a Deus Ele é meu Deus, eu vou dizer glória a Deus Grandes coisas, eu vou dizer glória a Deus Estevão quando estava sem o outro abedrejado Já pensas a subir Ele não se arrependeu Quando estava morrendo Ele é meu Deus, eu penso na minha rechama Eu penso na minha rechama Ele é meu Deus, eu penso na minha rechama Eu penso na minha rechama Ele não se arrependeu E eles terem deixado muito sobre assim! Seu dia mudou, não assume Deus, desde a tua olhada Onde você vai, tudo bem, seu coração chorará Porque o fim de morrer Ele se alcanha o meio, nunca o esconde Já resiste o céu, Deus Fez uma oração que é bela, que Deus me adorriu nela Eu disse, olha Deus, eu vou te ser, olha Deus Eu vou te ser, olha Deus Desclamou a minha vida, que eu pensava que a perdida Não me deixava jantar Eu vou te ser, olha Deus Glória a Deus Glória a Deus Bendito a tua alma Agora eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia